Eu sou um todo poderoso General de guerra O todo poderoso Ele é tremendo na guerra Forte como um trovão E o todo poderoso General de guerra Ele é tremendo na guerra Forte como um trovão Sou aquele que ele veio A ganeu na cova dos leões Sou aquele que pega o vaso quebrado E faço um vaso novo E me mexe na luz Sou uma coroa de fogo Que guiei o meu povo Na luta é certo Eu sou um cristão A glória Deus forte poderoso General de guerra O todo poderoso O que vai adiante de ti Ele é tremendo na guerra Forte como um trovão E o todo poderoso General de guerra Ele é tremendo na guerra Forte como um trovão Mas as águas estão a se agitar E o varão do movimento está neste lugar Mas as águas estão a se agitar E o varão do movimento está neste lugar Mergulhe nessas águas que você vai ver O varão que salva Quer salvar você E nessas águas você descerá E nessas águas você mergulhará A glória a Jesus Mergulhe nessas águas que você vai ver O varão de branco vai besoar você E nessas águas você descerá E nessas águas você mergulhará A glória a Jesus de Nazaré A hora é pra marchar E não Achei, irmão Marcha, pastor Achei, irmão Marcha, pastor Achei, irmão Marcha, pastor A ordem é pra marchar A glória E não Pra marchar